E se realmente eu sair, mano, vou te falar uma coisa, vai sair um por um daqui. Você não vai sair não, Kizinha. Você não vai sair, Kizinha. E o cabelo vai voltar. Por mais que essa galera fique aí pregando, ah, por que representatividade do caralho que se foda? Não que se foda, sabe? Mas não é sobre isso o jogo. O jogo não é sobre quem fica aqui puxando temas. Oh, temas sociais, temas não sei o que. Porra, bacana, top. Acho top o que a galera faz lá fora. Bonito demais. Sabe? Puxa esses temas. Só que, cara, não é se você ficar militando aqui 24 horas que a galera vai ver e vai achar massa. Não sei o que. Ele falou uma bobagem ali, tá tentando consertar, né? Ele falou meio um negócio em relação à representatividade. Que querendo ou não, isso não vai acabar pegando legal, não, essa fala dele aí. Eu tenho certeza disso daí. Vocês podem me cobrar depois se isso aí não vai pegar bem, tá? Apesar dele ter tentado consertar e eu entendi o que ele falou, mas a galera acaba, né, muitas das vezes tirando totalmente de contexto. Ele até tentou se consertar ali. Então, ok, basicamente diz aí que se ela sair, vai sair um por um do fundo do mar. E aí, vocês concordam com isso ou não? Deixa o like aí, se inscreva no canal, deixa o seu comentário para a gente saber, tá? Como a Maria Aparecida, a Fernanda Ferreira, a Rosa Viana. Muito obrigado ao comentário de vocês, tá? Vou até dar uma atualizada aqui porque deve ter comentários novos. Vamos lá, vamos lá. Atualizou. Sim, ó. Tem da Luna, do Marcos Antônio e da Angélica Braga. Obrigadão e até o próximo vídeo.